Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Neia, sou cozinheira do Centro de Convivência para Crianças e Adolescentes Cajun E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma receita de chup chup cremoso para vocês se deliciarem nesse verão Vamos para os ingredientes Vamos precisar de meio litro de leite, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 50 gramas de porco ralado Aí pessoal, vocês batam tudo no liquidificador, já adiantei, já bati aqui, né? E agora vamos encher as sacolinhas Botei um funil assim, ó Coloquei um pouco Aí vocês tirem o ar Amarrem a sacolinha E levem ao congelador Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da receita E tomara que breve possamos estar juntos novamente Beijos Beijos Obrigado.